Oi, oi estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo que é os números sobre a minha maquiagem. Já que você é meio que cag... meio que uma cara meio cagazinha, né? Eu vou fazer esse vídeo mesmo, que cheguei da escola, então se eu for mexer já depois eu tomo banho mesmo. Bora lá, solta a vinheta. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, se não se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos. Gente, aqui tá tudo. Mas eu começo sempre com o meu... Gente, com a baixa. Então, tomara, gente, tomara que sejam... Não, esse aqui não, gente, porque você tem um número bem maior. Gente, não percebe que o meu filho tá tão lindo. É por causa do negócio do cenário. Novo. Gente, novo. Tem que passar nove gotas de baixa. É. É. Ah, que lindo. Não achei. Não achei. Simplesmente eu não achei nem. Gente, calma aí. Deixa eu botar um negócio aqui. Pronto, gente. Agora a gente... Olha, gente. Vou colocar nove gotas de base. De base. Um, dois, nove gotas não. Nove deles. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha isso. Já fiz o dele. Ai, gente, mas isso sim. Eu vou espalhar. Eu vou espalhar por aqui pelo queixo e pelo nariz. Tem que ser besta. Nem nada. Eu vou deixar o seu olho. Me aproveitando nos outros lados. Aliás, eu tava de corretivo, gente. Mas, ó. Dá pra ver? Ó, o que eu tava de corretivo. Dá pra ver. Tem aqui essa base. Deixa branca. Ó, tá vendo a cor? Olha, gente. Eu não gostei muito dessa base. Eu não gostei. Mas, bora lá pro corretivo. Gente, bora lá pro corretivo. Gente, eu coloquei o número novo aqui dentro. Pode ir repetindo aqui, também. Perfeito. Calma. Bora lá. Qual é o número do corretivo aí, gente? Que amara que não seja, né? Dezessete. Gente, lembrando que até o vinte. Dezessete. Dezessete. Que é bem mais claro na minha pele, ó. Bem mais claro. Mentira, eu não gosto muito dele, então bora começar por ele logo. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos acabando. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Foi bem mais lado que o outro Gente, bora lá Vai ficar muito mais branco Do que esse corretivo Já é na minha pele Meu Deus Deixa o like, gente Porque olha o que eu tô fazendo Eu tô deixando Morrou tudo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vocês não sabem o que tá bagunça aqui na minha cama Gente, eu esqueci de colocar a tiara Calma A tiara tá errada, tá? Aperta a minha cabeça, tá? Mas bora lá, né? Gente, olha pra tiara Ai, a tiara Gente, olha como tá branco E eu não gosto que a esponja Deixa o meu olho bem assim Com buraco no olho Mas tá muito branco, gente E no meu celular tá uma coisa linda Uma coisa linda Mais ou menos Mas quando eu olhar no espelho No espelho do banheiro E no espelho do quarto Da minha mãe Vai tá horrível Mas glória a Deus Que eu não vou usar isso pra em casa E tipo Gente, eu gostei desse corretivo, sim Só que eu achei Na primeira vez Que foi a minha primeira vez Compreendo corretivo na minha vida Eu não achei que isso tinha Foi, eu peguei qualquer uma Mas tudo bem, né, gente? Mas tudo bem Gente, essa tiara tá muito apertada Na minha cabeça Mas agora nós vamos pro blush Gente, qual número será que vai cair o blush? Eu coloquei no maior Mas eu sei que é um número maior Quatro Quatro números de blush, gente Eu acho que eu ia pegar esse Esse maior Que eu acho que é Não tô comando sobrestarei nada, né? Mas não tô sobreviver Eu vou ter que perder Gente Gente, todas as cores Deixam uma cor forte, né, minha Aqui E imagina passando o quadro Eu vou escolher essa daqui Que é mais clarinha Ou menos Um Um Calma aí Um Dois Três Quatro Mas é bem frio Gente, vou ser um nariz Só porque é Foi Agora, gente Não sei se eu coloco sombra Mas se sombra Eu vou ficar falhaço Tipo assim Gente, desculpa Tá comendo a minha cabeça Vamos colocar sombra Qual a camada de sombra Agora eu peguei qualquer um Eita Caiu no chão Eita Tinha um no chão também Tinha um no chão Eu já vou nem participar No contato Nossa Tá tudo no chão Gente, se eu tô bem bonita Mas se eu olhar no espelho Eu tô uma palhaça Cinco sombras Cinco Eu vou escolher esse daqui Não Eu acho bem mais fácil Eu vou escolher esse daqui Eu vou escolher Hum Essa aqui, gente Ó Essa daqui Eita Foi assim, né? Um Tô contando Gente, que coisa é essa? Dois Três Quatro Cinco Olha isso Que coisa Tá vendo É, tô uma palhaça Agora, gente Nós vai Iluminador? Não, pó compacto Pega, gente Pega De copopopato Nossa Mas é porque não caiu Nem um vinte O copopato Tá lá embaixo Não Não, pega Gente, ó Aproximando perto Tô uma palhaça Mas de longe Gente, eu sei Olha, eu tô de blusa Eu tô de blusa Eu tô de blusa Eita, mostrei os bastidores ali, né? Bastidores não Os lugares Então Ficou não ouvir isso Os lugares ouvintes Tá aqui Gente Foi treze De novo Um Dois Três não é par Três Quatro Vou achar quatro Quatro Três Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Nossa Jesus Doze Ah, já foi Várias Estou Gente, só vou espalhar aqui Ó Porque a equipe Tá super grande Gente, acho que eu tô batendo Na minha cara Tô querendo florar Florar não, né? Thank you Eu tô 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 Horrível Gente Se vocês querem Esse tempo Horrível Horrível Agora Vamos Que iluminador Dezessete Dezessete Que lindo Eu gostei Eu gostei Eu gostei Minha Dezessete Muito É Passar Inigador Um Dois Seis Quatro Cinco Seis 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 Oito Nove Dez Foi dezessete? Onze Oito Tá passando Dez 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 Catorze Dez Tem que estar aí Tá Tô Fazendo Catorze Não foi? Dez 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 Pronto Acho que tá Ficando Ainda não foi A frente A Ita Não foi Carregadinha Bom Gente Agora vamos passar O pó compactor E depois Bora pro bater Gente Comer Esse pó compactor Derrama Mais do que uma sopa Uma sopa Que é difícil Porque Aparece A gente Põe Uma sopa Gente Cadê aquela azul? Tô procurando Vai Também Tudo Mas tudo Bem Foi Quanto? Eu não me lembro Ah Gente Eu nem Sorte Ei Acho que não Tô 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 Caiu Uma Mais que Dezesseis A gente Boguei minha cabeça Agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Dois 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 Dez Calma aí Vou descantar Minha mão Gente Fica suja Minha mão Fica limpa Mas agora Bora tirar Quando tem Tempo Tempo Deficiente Mas Seis Dezesseis Vou Tá Pálida Vou Vou Tá Muito Pálida E Agora Gente Pra vocês Ó A gente Tá Incrível Mas não Tá Depois Eu mostro Pra vocês De banheiro Pro batom Que depois Vai ser O lance Eu escolhi Uma cor Bem clara E Camara de batom Vai ser Treze Treze De novo Treze Saiu um lance Dez Três Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Três Então Nossa Minha mão Minha mão Tá Agora De Agora De Gloss Não Três De novo Não Três De novo Não Não aceito Dá oportunidade De novo Nove De novo Não saiu Nesse Que é Um Oito Foi Nove Um Dois Dois Quatro Cinco Dois Sete Oito Nove Terminei A maquiagem Agora Bora Olhar No banheiro Porque No banheiro Repara Assim Gente Tá super bonito Mas bora Vê lá No banheiro Que for Então A tarde Olha Vou mostrar Para vocês Meu Deus Gente Olha Gente O batom Ficou bem Fora Do lugar E Nem Fiquei Completou E Tipo Cara Cara Gente Ficou muito Um plug Não sei se for Algum que iluminador Gente Não foi uma boa ideia De De números Mas agora Vamos tirar Gente Sério Gente Não sei porque Eu inventei Praticamente A maquiagem Com números Porque ficou Uma Gente Ficou Horrível Horrível Mesmo Super Horrível Eu não gostei Gente Cadê Eu quero saber Onde está o lenço Está aqui Gente Na gaveta Acho que foi minha mãe Bora tirar Sério Ficou Feio Muito feio Evidentemente Eu acho que eu nunca vou Mas não sei Ficou super feio O celular Dá pra mudar Muito Né Gente O celular Olha Gente Dá pra ver Muito Muito Inclusive Com aquelas Com aquelas Minha maquiagem Toda refocada Toda feia Feita por número Definitivamente É isso Eu espero gravar mais Eu espero gravar mais coisas Olha 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 gente Nem Nem sequer Veio o número Doze Não veio o número Doze Não veio o número Um Não veio o número Três Não foi? Mas É isso O Pelo Meu Amor E eu espero que Eu dê muitas curtidas Porque 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 Vocês já sabem Porque É isso Gente Babá Beijinhos Tchau Bye Bye Bye